Olá, tudo bem? Muito peixe? Tá pouco ou tá bastante? Pouco peixe Rapaziada, vocês estão vendo? Olha aí Vocês estão vendo os arremessos Daquela moça ali, daquele rapazinho no meio, né? Muito melhor que muito amigo meu Pescador de Traíra do Rio Grande do Sul Olha só, pegando tucunaré com linha de mão Linha de mão, maísca artificial Numa canoa Olha que top, cara Olha só Tudo bem com você, moça? Muito peixinho já? Hã? Como é que é seu nome? Sebastiana Sebastiana Que legal E você, moça? Liceia Liceia E ele? De Nelson De Nelson, muito bem Tá vendo que vocês pescam muito bem, né? Parabéns Estava lá de longe dando uma olhada Repito falar Peço que é melhor que muita gente Compara com coisa arada Dá uns arremessos pra gente ver Por gentileza, Liceia Quer um refri? Tem ali, ó Pode pegar lá Vocês pegam bastante peixe assim? Pega? Aí vocês vão de canoa Batendo no escar artificial e E machucam os dedos? Quando vocês engatam os grandes? Hã? Não? Você só cuida do remo Ou também pesca assim? Ela é só guia Só guia Mas você é guia de pesca Hã? Que habilidade Vocês não enroscam muito, não? Não, né? Hã? Sim, porque nós cada cinco arremessos É seis vezes que o Nathanael tem que entrar na água Pra desenroscar as riscas É, Pedro É bom não parar de pescar, não Estão pegando mais peixe que nós, cara E a facilidade pra jogar isso aí? Você não tem uma linha de mão, não, Pedro? É que eu preciso usar, né? Não melhor não, Pedro Vamos ficar no que nós estamos Olha, parabéns, viu? Vocês pescam muito Melhor do que nós dois aqui Que estamos três dias aqui Não pegamos nada E aí Vamos lá. Vamos lá. E a distância um do outro. Pó. Olha. Tem o André um... Ah, vai estragar com o ponto. Vamos ver. Vai estragar com o ponto. Igual nós, Pedro. Achei que era só a gente que pegava a árvore. Eita. Gente, foi muito bacana conhecer vocês. Parabéns por isso. Essa maestria em pesca. Rapaziada, esse é o que a Amazônia tem de mais belo. Essas crianças mandando ver. Seguimos pescando. Forte abraço e até o próximo vídeo. Nossa Senhora, Pedro. Pegou mais que nós. E aí Tchau, tchau.